Deu tudo certo, tá? Deu tudo certo a cirurgia, e aí tá. Mais caro do que os remédios? Mas é isso. E aí, você! É, você mesmo aí! Tá na hora de viajar, hein? Bora arrumar as malas, bora pra Portugal! Você planejou tudinho! Visto, passaporte, BP4, aquela mala lindona pra fazer bonito na gringa, e ops, oh oh, você esqueceu do mais importante, as passagens aéreas! Mas, oh, se preocupe não, tá? Eu sei como te ajudar! A galera da voarmais.com.leria cuida disso pra você! Eles manjam tudo de passagens aéreas Brasil e Portugal, sem sufoco na hora da viagem, hein? Você vai contar com uma equipe super profissional, pronta pra te receber! Passagens aéreas com preços de tirar o pé do chão! Acesse agora! voarmais.com.leria e vá de férias tranquilão! Confiança, rapidez e preços imbatíveis! Dê uma relaxada, sem se preocupar com a parte burocrática da viagem! A voarmais.com.leria ajuda você! Fale com um dos nossos representantes! Voarmais.com.leria e boa viagem! É, rapaziada, olha só quem tá aqui! Isso mesmo, a Amanda chegou! Olha aí, ó! A Amanda tá aqui, deu tudo certo, graças a Deus, obrigado pelas orações, obrigado aí pra todo mundo! A Amanda tá aí, ó! Tá sonolenta, anestesia, bateu forte, ela não tá conseguindo raciocinar direito! Olha aqui, ó! Tem esse aparelhinho aí pra fazer a massagem aqui no pé dela, ó! Ela tá com muito frio, mas é por conta da anestesia que tá alcançando isso, tá acontecendo isso, né? Por isso ela tá com muito frio! Galera, ela também tá com sonda, tá? Tá vendo ali embaixo? Ela tá com sonda, ela tá fazendo... Ela tá tentando fazer xixi, mas ela disse que não consegue! Aí, aí eu falei, aí... É... Faz força, né? Ei, conseguiu fazer xixi? Não? Enfim, ela fez lipo ali na... Debaixo da... Aqui no papo, na papada. Ela colocou prótese. Ela fez... É... Eu vou deixar a Amanda falar amanhã pra vocês o que ela fez, tá? E, pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Teu. Gravo meu dia a dia da minha família lá em Portugal, mas hoje eu estou aqui no Brasil. Aqui em Florianópolis. Como vocês viram aí, a Amanda passou por um procedimento aí, uma cirurgia. Foi uma cirurgia bem grande. Sim, bem grande, galera. Vou explicar mais ou menos, né? Amanhã ela explica melhor pra vocês, mas ela tirou a papada aqui, ela fez lipo aqui. Ela também fez lipo nos braços. Ela fez lipo na barriga. Ela fez lipo nas pernas. Ela colocou prótese e cortou fora a metade da barriga dela, esticou e colou. Basicamente isso, mas... Enfim, amanhã eu mando eu explico aí pra vocês, né? Tudo certinho. Porque eu não sei explicar. Enfim, quem entende, quem fez tudo foi ela. O quê? Não, eu falei três vezes pra mais que você não pode beber água. Enfim, galera. Nove e meia era o horário da janta dela. Vai dar nove e meia agora. Vamos ver o que ela vai jantar aqui no hospital. Nem sei como é que abre isso. É aqui. Nossa. Olha aí a jantinha dela. O que ela vai jantar? Beber água também. Ó, a sopa. A sopa com frango, batata. Boa. É isso, rapaziada. É... Eu vou dar a janta pra ela agora. Depois eu volto aí com vocês, tá bem? Vou preparar aqui as coisas pra... Pra ela jantar. É, rapaziada. A Amanda tá mastigando aos pouquinhos. A comida tá boa, amor? Ai, eu tô, tô enjoada. Tá enjoada? Tá com lança de vômito, frio. É muito frio. Muito frio, né? É isso, a sopinha dela aí, ó. Tá indo aos pouquinhos. Vou dar mais aqui, galera. Bom dia! São exatamente... Ops! Sete horas da manhã. E olha aí, ó. Cafézinho da manhã. Amanda já acordou. Hoje ela tá com muito calor. Ontem ela tava com muito frio por conta da anestesia. Olha o cafézinho da manhã dela. Então, e aí? Tá feliz pelo resultado? Tô. Tá? Você consegue falar? Sim, é que agora tá doendo a minha garganta. Tá doendo a garganta? É. É, Amanda tá... Ele tá me dando anço. Me dá água. Anço? Vixe, vixe, vixe. Vamos dar água, vamos dar água. É, galera. Pronto. A médica, a enfermeira, veio aqui, né? Deu remédio de náusea, que é normal ter antes de vômito. E deu outros medicamentos aí. E agora eu coloquei um paninho molhado na cabeça da Amanda pra ela tentar melhorar, né? Enquanto, por enquanto, que eu tô fazendo café aqui. Horas. Dá uma estimulada. Nada de tampula? Não. Pra levantar, força nas pernas. No braço nós não podemos pegar, né? Pode. Ou que ela não pode fazer o movimento comer, o movimento usando, essas coisas pode fazer. Ok. Sempre olhando pro horizonte. Puxa, só tu pode virar o bumbum bem pra trás e não dar um pouquinho mais arracadinha. Que se esticar agora tu nem consegue. Aí, ó. Tá tentando ir no banheiro agora, pela primeira vez levantar. E é isso. Vamos lá. Olha aí. Tá conseguindo. Tá dando boa. Vamos lá. É, rapaziada. Amanda voltou aí a deitar. Tá aí agora, descansando. Amor. Já passou? Consegue falar agora? Consegue falar? Então. Tá feliz com o resultado? Tô. Tá feliz? E o que que você fez? Que eu não soube explicar pra galera. Mastopexia com prótese. E abdominoplastia com lipo. E fora que lipo aqui... É, lipo é várias, né? Na coxa. Ela lipo a coxa, braço, papada, cintura e a barriga, né? Lipou tudo. E depois colocou prótese. Aproveitou, né? Pum. Ela ia ali pra... Ela consertou o músculo também. Consertou o músculo. A barriga. A barriga. Arrumou o umbigo também. Ele tira o umbigo e depois coloca. Bem doido, né? O meu umbigo tava torto. Tava torto? Tava. Por causa da gravidez, né? É, ficou... Ficou mais de um lado que... É, ficou torto. Enfim, ela ia ali pra as costas também, né? Pra aproveitar, mas... Não deu por conta que ela colocou... Era muita coisa, né? Era muita coisa. Ela fez, tipo, tudo isso aqui. Na frente. É, o resultado só vai vir depois de seis meses, galera. Aí depois de seis meses ela começa a academia. E vai fazer preparo. Não, acho que quando eu chegar em Portugal já posso... Ele falou que... Eu não sei, mano. É quando ele me liberar, Lói. É, ele já falou que... Mas acho que daqui uns dois meses eu já consigo. Mas, tipo, correr, caminhar... Você vai ter que fazer isso. E eu vou apoiar porque eu vou estar junto que eu quero emagrecer também. Mas é isso, galera. Eu já emagreci jogando bola e tal, mas eu quero fazer mais exercício. Cuidar mais da nossa saúde, né, mãe? Então, a última vez que eu fui no consultório dele eu tava com 83, né? E pouco. 82. 83. E aí, fui me pesar ontem, né? Uhum. Antes de fazer a cirurgia, 81 um pouquinho. Uhum. E agora ele tirou quatro quilos e meio de gordura, galera. Ah, eu tô doida pra me pesar, mas... Fora, fora, fora a pele, né? Mas você vai estar com o mesmo quilo, amor. Mesmo ele tirando isso, vai estar com o mesmo... Por causa dos líquidos. Ah, só tô inchada. Tá inchada por causa dos líquidos. Ele explicou mais ou menos pra mim, mas eu não entendo muito, não. Mas a Amanda tá sofrendo, galera, aí, ó. E ainda pra ajudar, você misturou, né, mãe? É, mas você viu que tá parando? Uhum. Agora é pouca coisa. É, tô aqui na função, galera. Não sinto cólica. O importante é não sentir cólica, porque daí... Uhum. Seria bem dolorido pra mim. Mas tá bom, né? Tá feliz? Ai, tô. A autoestima da Amanda... Antes ela não... Ela tava triste por causa... Ela tava triste com o corpo dela, tava triste, chateada, a autoestima baixa. Mas agora a autoestima vai lá pra cima, né? Tá bom, mano. Era isso que ela queria, deixei ela fazer aí... Escolher onde queria fazer, fazer o que queria. E é isso, né? É isso. Super bem tratada aqui. Uhum. O médico é cinco estrelas também. E é isso. Muita gente boa. Agora é só se recuperar. É. Porque em janeiro... Eu não quero falar nada, não. Mas eu já comprei uma passagem pra nós viajar em janeiro. Passar meu aniversário em outro país. Não me faz rir, por favor. E esse país que nós vamos passear... É esqui. Vamos esquiar. Não sei se eu vou poder esquiar. Não, você não vai poder, não. Mas eu e o Taylor vamos esquiar na neve. Eu vou tomar o chocolate quente só. O chocolate quente. Olhando pra você. Lá é um dos melhores chocolates, hein? Não quero falar, não. Melhores chocolates da Europa. Mas é isso aí, rapaziada. É... Tô aqui cuidando da Amanda. E meus próximos vídeos, né? Eu vou mostrando aí. Vou levar ela pra casa. É... A mãe da Amanda já deu uma de louco. Ó, Michelle. Nós preparamos tudo lá em casa pra receber a Amanda. E a Michelle quer que nós leva ela lá pra casa da Michelle. Não, eu entendo. É mãe, é mãe. Ela quer cuidar de mim. Sim. Mas infelizmente, Michelle, isso não vai acontecer. Desculpe. Tá bem? Não é que não quero falar mal. Mas nós já preparamos tudo. E também lá em casa, galera. E pra ela... E o médico também deu muitas restrições. É, muitas restrições. Não pode ir muita gente ver ela. No máximo três pessoas cuidando dela ali. Orientando ela. Durante dez dias. A cama não pode ser tão alta. A cama não pode ser tão alta. Ela tem que ter uma elevação assim, boa. Também... Semaninha. É só uma semaninha. E depois a Michelle, eu te levo lá na casa da sua mãe. E ela cuida de mim. É, minha mãe tá disposta a cuidar de você lá. Depois minha mãe vai viajar também pra... De Paraná, Rondônia. E ela pode sofrer estresse. É, não pode sofrer estresse. Não pode ficar com gente gritando. Lá na casa da Michelle é... É um... É que a família toda vai lá. Família toda vai lá, entendeu? Então temos que evitar isso, rapaziada. Mas é isso, né? Tá bem? Tá melhor? Nos próximos vídeos vamos falar depois quanto é que foi a cirurgia, né? Que o povo tá curioso. Querem saber quanto é que foi a cirurgia, né? Uma facada, literalmente uma facada. Foi caro, mas... Deu tudo certo. Isso que importa, né? É isso, né? Se embora. Já se alimentou também? Sim. Não muito, porque eu me dá antes. E os remédios pra dor são aqueles três, né? O que eu recomendo? Nesse primeiro, segundo dia, tomo os três. E depois vai tirando o mais forte até ficar sem nada. Tá? Tá tudo escritinho aqui. Qualquer dúvida, fala comigo. Boa recuperação. Acho que vai se tirar de leve, sim. Alto astral, tudo vai dar certo. Vai, vai, vai. E aí, doutor Henrique? Tudo bem, mano? Depois aí da cirurgia, ele tá dando um auxílio pra Amanda, né? É, agora a Amanda vai ter uma boa recuperação. Ela é uma ótima paciente. E a cirurgia foi um sucesso. Coisa boa, hein? E aí, tirou quantos quilos, mais ou menos? Quase sete quilos. Sete quilos? Quatro e meio de lipo e dois quilos de barriga aqui, que saiu pele, gordura. Nossa. E mais 65 gramas de cada uma. Eita. Aí, ó. Uma prótese de 335. Tá nova. É novinha. Era uma maior? Tinha uma maior ainda, mas daí eu achei que ia ficar deselegante. O que ficou mais bonito é o 335. Tá. É, é isso aí. É o que eu falei, que é uma coisa proporcional ao corpo. É. Não exagerado. Exagerado também, tudo exagerado é complicado. Mas é isso aí. Passou já os medicamentos, vai começar a tomar em casa, né? Começa a tomar em casa. Aqui tá tudo na veia. Aham. Chegando em casa, tu começa do zero. Tá tudo escritinho ali na receita. É. Tá tudo aqui, galera, ó. Tudo aqui, os remédios. Foi em torno de 300 e... 300 e quanto os remédios? 300 e 40. É, tem como eu saber isso pra eu passar por faculdade. 300 e 40 reais. Mas não é caro. Não achei caro. Mas eu tava contando com uns 2 mil. 2 mil de remédio eu tava contando. Não? Então é isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que o estacionamento aqui tá sendo mais caro do que os remédios. Mas é isso. Tem alguma dúvida? Não. Pra já, não. Então tá. Qualquer coisa, a gente, tu fala com a gente, tá? Aí agora, eles te levam numa cadeirinha de volta. A gente vai ver até o elevador. Tchau, tchau. 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 É, rapaziada, saímos ali do hospital, agora, ó, o presentinho que a Amanda ganhou aqui, uma flor e tal, agora é só deixar tudo aí, bonitinho. Vamos fechar, vou mostrar como é que tá a Amanda aqui pra vocês. Olha como é que tá a Amanda. Tá doendo muito, amor? Tá, né? Então, olha o que que eu fiz. Coloquei o travesseiro, passei o cinto aí e coloquei a coberta. E aí, vamos pra casa? Bora, bora? E é isso, bora pra casa. Você trouxe sua corrente e colocou em um negocinho... Tá lá na sua mãe. Tá tudo na mãe, né? Porque ele achou ali no chão isso, então eu pensei que você teria perdido na hora de... Não, mas é isso. Vamos lá. Até o próximo vídeo, galera. Fica com Deus. Vamos lá pra luta. Tinha direito de ficar até meio-dia, mas eu vou ficar até as 10, porque depois o trânsito... Olha, só por Deus. Bora, bora.